Eu queria só lembrar que as nossas inscrições começam agora, dia 16 de outubro, seguem até meados de novembro, então pedi para que todos fiquem atentos. E queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a expectativa da instituição de vocês, porque a minha é grande como professora, queria que vocês comentassem um pouquinho qual é a expectativa para esse novo formato de seleção. Então, esse reality é uma expectativa excelente que eu estou tendo, que a instituição está tendo, eu acredito que todos nós estamos tendo, inclusive porque é um formato diferente, não é aquele vestibular que você vai lá, ficar escrevendo, pensando, aquela coisa toda com relação de coisas que você talvez não vá trabalhar dentro da sua profissão, lá que você escolheu. Você está fazendo aquilo que você gosta para ganhar uma bolsa de até 100% para fazer o seu sonho. Então, essa é a expectativa que eu estou tendo. É isso mesmo, eu acho que aqui vem, Jackson abordou um aspecto interessante, porque como há uma reinvenção aí, né, da educação, muitas vezes os alunos se perguntam por que estudar determinados assuntos e etc. para a profissão que ele quer. E no vestibular também, né, existem questões e abordagens de áreas que não têm nada a ver. Assim, a pessoa fica perguntando por que eu tenho que fazer determinadas questões de matérias que não têm afinidade com a minha prática no futuro. E esse reality tem a ver com você. Se você quer, e você escolheu uma determinada profissão, você vai fazer esse vídeo, você vai fazer as suas provas dentro daquilo que você quer, daquilo que você sonhou, como diz o professor Jackson. E o reality é a forma de concretizar esse sonho. Então, não fique sonhando apenas, né, mas venha competir para você conseguir realizar os seus sonhos aqui conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho